Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiana, sou fisioterapeuta, trabalho na equipe do AEE, Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação de Suzano. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre a importância da estimulação do desenvolvimento das crianças. Dentro do desenvolvimento neuropsicomotor, é muito importante serem estimuladas as atividades do rolar, rastejar, engatinhar, andar com apoio e o andar sem apoio. Essas atividades, essas habilidades, devem ser estimuladas sempre pelos pais, pelos professores e pelos educadores. Por quê? Porque uma fase é pré-requisito para outra fase. O rolar é pré-requisito para o rastejar, o rastejar é pré-requisito para o engatinhar, o engatinhar é pré-requisito para o andar com apoio e o andar com apoio é um pré-requisito para o andar sem apoio. E quando a gente fala nessas fases de desenvolvimento, a gente está falando em cadeias musculares. Então, começam com as cadeias musculares globais e evoluem para as cadeias musculares específicas, nos quais os movimentos ficam mais refinados, mais específicos, mais dissociados. E quanto mais essas crianças forem estimuladas, principalmente dentro do primeiro ano de vida, mais pré-requisitos serão estimulados para a fase escolar da criança. Por exemplo, o rolar, ele estimula, é uma habilidade que estimula a atenção. E a atenção, ela é um pré-requisito para a memória, a atenção favorece a memória e favorece a aprendizagem. Puxa, mas se a criança não foi bem estimulada desde o primeiro ano de vida, e agora? Já passou a fase? Não. Vocês podem estimular essas crianças durante toda a etapa de desenvolvimento delas. Estimular todas essas habilidades que eu falei. O rolar, o rastejar, o engatinhar, o andar com apoio, o andar sem apoio, podem ser estimuladas durante toda a fase de desenvolvimento da criança, potencializando assim esses efeitos atencionais. Então, a dica de hoje é essa. Nunca deixe de estimular essas habilidades corporais nas crianças e nos alunos de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.